Isso aqui é um monociclo, conhecido popularmente como a bicicleta de uma roda só. E hoje a gente vai tentar fazer essa descida aqui de monociclo. Será que dá certo? Não sei, seja o que Deus quiser. Simbora! Mesmo uma queda, amanhã nem doeu, nem doeu. Vim por aqui, né? Para conseguir de boa. O problema, cara, está aqui, olha. O que acontece? Se eu passar por aqui, olha. Está vendo aqui? Meu pedal bate. Quando ele bate, eu vou. E a outra opção é eu passar aqui por cima. Eu vou deixar a câmera naquela arvorezinha ali agora. Para a gente poder pegar esse momento aqui então. E aí 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 É, gente, ó menino, cara de monociclo. De moto E teoria diz que não é muito bom ouvir moto aqui não. Porque justamente causa erosões aí assim, tá vendo? Mas tem espaço para todos, né? Com cuidado. Todo mundo vai estar cheio no seu caminho. E aí E aí E aí E aí Foi quase, foi quase Mas vamos tentar passar aqui De forma digna Tentar mais uma vez aqui, hein De forma digna agora Foi quase Deu aquele medinho Aquele medinho pra pular Mas vamos de novo, vamos de novo Vou pegar aquele trajetozinho ali Vamos fazer pelo menos isso aqui, hein Ó, só pela tentativa já vale o like Já vale a inscrição no canal Já vale o que você tá fazendo parte aqui da família, hein Só pela tentativa E agora vamos ver se eu consigo Vamos embora Tá porra E aí Agora sim Chegando aqui Rock Mountain Games Lá em São Paulo Na etapa Jucti E isso aqui eu tô treinando Pra chegar lá Opa Chegar lá já no grau, hein Uh Uh Espero que tenham gostado Se você é novo aqui Não esquece de se inscrever no canal Ativa o sininho Notificações Deu o like E me acompanha aí Que a gente vai começar uma série agora de preparação Pro campeonato Rock Mountain Games Lá em São Paulo Jucti Uh E eu conto com vocês Que a aventura Tá apenas começando Simbora E aí eu fiquei Eu sigo ele Acho que todo mundo da bike já serve É muito legal, velho É muito massa, velho É muito legal É muito diferente, né, cara? Parabéns, né? O cara fala Descente aqui Não tem negócio de soltar e descer só, não, meu amigo Tem que descer pedalando mesmo Não tem negócio de soltar, não, meu amigo